Bom, eu sou capitão de mar e guerra do quadro técnico Ana Cláudia, sou oceanógrafa de formação, estou na Marinha do Brasil há 26 anos e ingressei na Força porque eu sabia que eu teria grandes oportunidades como oceanógrafa e curiosa e pesquisadora que sou. Primeiro eu queria entender um pouco assim, como foi o interesse da senhora para poder entrar na carreira, procurar a Marinha, por que a Marinha, se tem alguém na família? Sim, não, não tem ninguém na família militar, que seja militar. Eu ingressei na Força porque foi uma oportunidade ímpar do governo, principalmente do governo federal, dar uma oportunidade para oceanógrafos que na época não era uma profissão regulamentada. Então foi muito importante para a gente, como uma grande oportunidade. A Marinha, obviamente, que a gente via várias possibilidades de trabalho, de trabalho no sentido de várias questões científicas ou não científicas. A gente podia empregar vários conceitos que a gente tinha adquirido na universidade. Então com certeza foi uma oportunidade ímpar e eu não podia deixar passar. É tipo um motivo. Quando a senhora escolheu fazer oceanografia, não necessariamente isso estava vinculado ao interesse de fazer Marinha depois? Não, porque as mulheres tinham recém-ingressado na Marinha e eu confesso que o meu interesse essencial pela oceanografia foi por causa do Jacques Cousteau, que ele fez uma expedição na Amazônia na época e eu fiquei muito bem impressionada. Foi justamente na época que eu precisava escolher a profissão, então eu acabei indo para a oceanografia. Já no curso, na minha graduação, eu tive a oportunidade de embarcar em alguns navios da Marinha, já naquela época. Então foi natural, quando tive a oportunidade de ingressar, já foi uma escolha natural, eu já tinha um certo conhecimento do que é que a instituição, com o que é que a instituição trabalhava. Então foi uma escolha natural. E esse trabalho na Marinha, pelo menos no começo dessa parte de pesquisa, ajudou a se realizar um pouquinho aí, como o Jacques Cousteau? Depois eu não fiquei tão apaixonada pelo Jacques Cousteau, como muitos oceanógrafos não são mais, por outras questões políticas, como que ele ingressou na oceanografia. Mas de qualquer forma, eu me realizei sim, e de certa forma realizo, como oceanógrafa mesmo, não trabalhando na área biológica, porque realmente não era a minha área, mas trabalhando na área física. Foi e é ainda uma realização, sem dúvida. E como é que era no começo, na Marinha? Você falou que tinha poucas mulheres, o espaço que as mulheres ocupavam ainda era muito incipiente, né? Sim. E a história já estava em 26 anos. Para a gente contextualizar um pouco da evolução que teve, o espaço que as mulheres conquistaram. É, eu sou da décima turma e da segunda maior turma que ingressou até hoje na Marinha. E da primeira turma de oceanógrafas. Então, a gente teve sim que se apresentar e apresentar a nossa capacidade para os nossos pares. Então, foi uma conquista paulatina, sem dúvida. Na época, nós éramos seis, seis mulheres oceanógrafas em toda a Marinha. Então, foi um certo desafio da gente saber nos apresentar como profissionais. E numa área que já, naturalmente, é uma área meio masculina, né? A oceanografia é uma área que homens buscam mais do que mulheres. Então, mas foi... nos acolheram muito bem. Hoje, esse número é maior? De mulheres, de oceanógrafas? Eu não tenho muita certeza, mas... Que é maior, eu sei que é maior. Mas, quão maior, eu não tenho muita certeza. E das situações que a senhora experimentou nesse começo, né? Sim. Você está falando do informe, mas fala um pouquinho das situações mais ptorescas. Eu tenho duas situações curiosas que eu passei. A primeira foi, quando eu fui para a Antártica, o macacão não era o macacão adequado para mulheres. Então, as mulheres teriam que, todas as vezes que fossem fazer toalete, elas precisariam retirar todo o macacão. Não é o melhor. Então, assim que a gente regressou, a primeira coisa que a gente pediu foi que verificassem a possibilidade de ser modificado o macacão. E que, graças a Deus, foi facilmente conquistado. E uma segunda situação curiosa foi com o colete salva-vidas. Que ele não tinha colete para... Só existiam coletes que se fixavam, passando por baixo das pernas e dos tripulantes. E a gente com saia dificultava um pouco mais esse uso. Mas também, nada que uma conversa e mostrar que o bom senso não tenha feito com que fosse adequado. Alguns aparatos militares fossem adequados às mulheres. Bom, no Ministério da Defesa, eu estou agora trabalhando o que eu chamo de burocracia científica. Que, na realidade, é para dar apoio a esses movimentos e a essas iniciativas das forças com pesquisa e com ensino também de pós-graduação. Então, é como estabelecer, como fixar melhor os programas de pós-graduação que atendem, que são de interesses das forças. Ao mesmo tempo, também, que apoio a pesquisas científicas também de interesses das forças. Desenvolvidas ou não no âmbito militar. No caso da comissão, que envolve ação de gênero... Quando a senhora observa hoje a realidade que tem as mulheres, pensando especificamente na Marina, em relação a quando a senhora entrou, dá para dizer que houve uma evolução? Hoje, as mulheres se ocupam num espaço mais relevante e elas estão em pé de igualdade com os homens dentro da força? Bom, sem dúvida que foi um avanço nesses 26 anos que eu estou na força, eu não tenho dúvida. O perfil das relações dos homens e mulheres, o perfil não, as relações dos homens e mulheres de 26 anos atrás, com as relações atuais, relações profissionais, elas, sem dúvida, foi um avanço considerável. E isso tem algumas, talvez, tem alguns motivos. Os homens militares, há 26 anos atrás, eles não tinham, eles ingressaram na força somente com homens e ingressavam muito novos. Então, as relações profissionais, talvez, fossem um desafio também para eles. Não foi só para a gente, foi também para eles. E, hoje em dia, isso não se justifica mais. Eles já ingressaram na força com mulheres, já tiveram colegas de cursos de formação militar e tudo junto com mulheres. Então, eu considero essa a maior conquista do ingresso das mulheres nas forças armadas. E na marinha, principalmente, que talvez é a que tem mais tempo mulheres. Eu não tenho dúvida que essas relações ficaram mais saudáveis, profissionalmente melhores. Os homens evoluíram, assim, junto com o aumento de mulheres nas forças, né? Sem dúvida. Houve uma mudança também na sociedade. Bom, considerando o protagonismo, as grandes potências, digamos assim, né? Se a gente pensar em Estados Unidos, em Inglaterra, talvez a mulher ocupe um espaço um pouco maior, porque também são marinhas, a Inglaterra, pelo menos, a marinha mais antiga. Então, ela tem um histórico mais antigo do que nós, de inserção das mulheres nas forças armadas. Se a gente for pensar em relação às forças armadas da América Latina, da África e, de certa forma, até algumas outras latinas europeias, a gente está em pé de igualdade ou até em condições melhores. Então, eu estou tendo oportunidade de saber disso por eu estar na comissão de gêneros, mas não por eu ser uma curiosa, exatamente, no assunto, né? Passei a ser curiosa, porque como pesquisadora, pesquisador é curioso já por definição, então, eu comecei a pincelar algumas dessas questões em outras marinhas. E sei que a gente não está, a gente está, digamos, bem na fita. Nós estamos bem posicionados em relação às conquistas femininas em outras marinhas. Você já pesquisou também sobre a questão das mulheres dentro das forças, ou só esse comparativo entre países? Não, ainda não cheguei a esse estágio, porque eu estou há pouco tempo na comissão de gêneros, mas eu estou cheia de perguntas científicas, como boa curiosa que sou, como boa pesquisadora que foi ou fui, não sei. Dá um bom livro. Dá um bom livro a história das mulheres nas forças armadas. Sim, sim. Porque, no geral, de uma forma, a população, no geral, associa pouco a mulher à questão militar, né? Talvez no Brasil, associa muito mais à figura masculina, né? Sim. O que é que associa? Sim. Ainda se associa muito, eu acho que na sociedade, de uma forma geral, tem essa percepção, ou eu estou enganando? De que é um espaço que tem poucas mulheres? A impressão parece um pouco que é essa. Mas eu acho que ainda existem profissões, não somente as militares, que é sempre associadas a homens. A gente não pensa num pedreiro mulher. Da mesma forma que algumas pessoas não associam também algumas mulheres militares. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, de ser dissolvida essa percepção. Adriana fez uma pergunta que eu queria fazer sobre qual que é o sonho, a expectativa, que a senhora tem em relação à ocupação de espaços que as mulheres podem ter no futuro dentro da marinha. Eu sou meio, talvez, presunçosa, mas como oficial de marinha, eu com certeza a aspiração maior seria chegar ao comando da marinha ou mesmo ao chefe do estado maior da armada. Essa é a aspiração de todo oficial de marinha. Por enquanto, nós ainda não temos essa possibilidade. Mas eu acredito que seja a questão de tempo, de a gente não só ter a possibilidade, mas como a gente conquistar essas posições que são o ápice da carreira militar naval. E aí tem a questão das qualificações técnicas, né? Sim, a gente tem carreira, pré-requisitos de carreira, existem passos, que alguns desses passos a gente ainda não tem oportunidade de exercer alguns espaços, né? Então, mas isso vai ser uma conquista gradativa que eu não tenho dúvida que algum dia capacidade nós temos e acredito que com oportunidade a gente pode chegar lá. Não, assim, eu realmente acho que é uma conquista gradativa. Existem situações que nem estão preparadas para nos receberem. Um exemplo clássico foi a escola naval. Ela não estava preparada a receber mulheres. Teve de ter uma obra, uma grande obra, para poder adequar um espaço feminino dentro da escola naval. Da mesma forma, começaram, aos poucos, já há alguns anos, as mulheres têm tido algumas oportunidades, como fazer cursos específicos para alcançarem o almirantado. O que o exemplo mais recente que a gente tem é a almirante Dalva, que é uma grande conquista, né? Ela é do corpo de saúde, né? Ela é médica, do corpo de saúde, que galgou o almirantado. Então, a gente sabe que é uma conquista gradativa e a gente vai conseguir, é só uma questão de tempo. A comissão, nesse momento, está preocupada mais com questões da mulher e não com questões das conquistas e não em novas questões. Porque a gente acha que tem que consolidar algumas coisas, que sejam desde o aparato militar, como eu citei anteriormente, como até algumas necessidades de creches e coisas semelhantes, que, na realidade, não são necessidades exclusivamente da mulher, mas que a gente sabe que é uma dificuldade maior para as militares, porque a gente dá serviço de 24 horas, a gente tem outras questões associadas ao ofício militar, que talvez dificultem umas questões. Então, a gente está mais preocupado com isso, nesse momento, a comissão de gênero. E ela é uma comissão que reavalia os seus objetivos para os próximos anos, anualmente. Então, ela faz sempre essa reavaliação. No momento, a gente quer consolidar as conquistas e ver como pode melhorar a situação da mulher militar. Essa é a nossa maior preocupação nesse momento. Tem algum tema específico que está sendo trabalhado agora na comissão? No momento, não. No momento, não.